Vamos. Me deixa tirar você dessa farsa constrangedora que ela se chama de vida e te dar uma coisa gloriosa. É só dizer sim. Vai, Celestial. Faz muito tempo que eu não procuro a sua presença. Você está rezando? Eu sinto muito. Mas se eu preciso da sua presença, eu não consigo resolver esse problema sozinho. Incrível. Eu adorei. Gostei, gostei. Ele ainda está rezando. Mas eu peço agora, todo o meu coração, toda a minha fé, que o Senhor adora. Você acha mesmo que ele vai te ajudar depois do que você acabou de fazer? Você está manchado. Você já nem vale mais o esforço dele com você. Mesmo se ele te ajudasse, você acha que algum dia eu te deixarei em paz? Algum dia. Carlos, não existe nada que eu não possa fazer com você. Você sucumbiria à vontade, à tentação. Eu te conheço, Kevin. E você não é nada. Nada. Eu sou maior do que ele. E certamente sou maior do que você. Eu sou maior do que ele. Eu sou maior do que ele.